Luan, você vai falar, mas eu preciso só dar um recado bem rapidinho. Já já tem opinião do Luan Santana, nas princesas aqui no Sabadão. Olha só, Andressa, tá linda, Andressa. Trocou de roupa? Obrigada, Celso, eu troquei. Você viu que linda essa calça vermelha da Biotipo? Linda, sensacional, muito bonita. Super confortável, cintura alta, já tô pronta pras festas de fim de ano. Vou dizer uma coisa pra você, adorei. Tá linda, sensacional, né? E a Biotipo tem jeans incríveis para homens e mulheres que fazem questão de conforto, estilo, muita qualidade e preço justo. Eu quero chamar agora aqui as nossas modelos pra mostrar mais opções pra você de casa. Ana Nardi, venha pra cá, Ana. Olha só, Ana, nossa modelo desfilando. Biotipo, olha só que linda. Essa bermuda com rasgadinhos, cheia de botões, super diferente e linda. Ficou bem legal, hein? Bem bonita. Desfila pra mim, Ana, por favor. Olha só, olha só que linda essa. Bonita, né, Andressa? Muito bonita, pode usar com salto ou com rasteirinha também na praia. Muito bonita. Sensacional. Obrigado, Ana. Tá muito bonita. A Ana Cecília, vem pra cá, Ana, mostrar o seu look Biotipo. Olha só. Caramba, que bonito, hein? Essa calça skinny deixa o corpo sempre bonito. Valoriza, né? Verdade, Andressa? É verdade, valoriza muito o corpo. Muito bem. Esses rasgadinhos assim, super na moda também. Eu já vi até as modelos internacionais usando. Desfila pra mim, por favor, olha só. Olha que linda essa calça jeans da Biotipo. Sensacional. Muito linda. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Leandrão, venha pra cá, Leandrão. Olha que visual do Leandro. Essa bermuda, que é a cara do verão, com a barra dobrada. Eu adoro bermuda branca. Combina com tudo, né? Aliás, eu quero passar o Réveillon com a bermuda branca como essa. Aliás, o visual dele tá todo lindo. A bermuda branca com a barra dobrada. E essa camisa jeans da Biotipo. Olha que combinação perfeita. Tá lindo o visual, não tá, Andressa? Tá lindo, chiquérrimo. Adorei. Muito bem. Sensacional. Obrigado, hein, Leandro? Ficou muito bacana. Muito legal. A Biotipo tem peças pra todo mundo, porque valorizam os diferentes tipos físicos. A linha Plus Size, para as gordinhas, por exemplo, faz o maior sucesso. Para conhecer a coleção, é só acessar o site. Biotipo.com.br tá na tela. E você encontra Biotipo nas melhores lojas e também dá pra comprar agora pela internet. Vai por mim. Entra no site. Biotipo.com.br. É seguro e fácil de comprar. E o bacana é que entrega em todo o Brasil, todo o país, Biotipo, o jeans mais desejado do Brasil. Amei! Tem agora a opinião da Santana.